Olá pessoal, tudo tranquilo? Para você pequeno pecuarista ou lavorista que quer uma fazenda de dupla aptidão, essa é a fazenda. Essa fazenda é muito boa de terra e logística, rica em água, e está com valor por alquê e muito interessante. É uma fazenda própria para gado, lavoura, piscicultura e também é possível a exploração de areia. Fazenda toda formada e no momento com pecuária e criação de peixes. Marque uma visita e venha conferir. Caso queira vender sua fazenda, sítio ou chácara ou divulgar sua marca ou produto rural em nosso canal, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está fixado na tela do vídeo. Mais uma fazenda à venda em Goiás, propriedade com exploração de piscicultura. É fazenda de dupla aptidão, pecuária e lavoura. Fazenda na região central de Goiás. Uma ótima oportunidade. Fique atento com o valor do investimento. Esse valor é só aqui pelo canal Tec 2 Agro. Uma fazenda de pequeno porte para gado e outras finalidades. Aqui é possível trabalhar com gado de cria, recria, piscicultura. Uma boa parte de lavoura como soja, milho e outras culturas. Fique até o final do vídeo e confira a descrição e o valor do investimento. Estamos com uma parceria com a Solid Benefícios, proteção veicular para sua caminhonete, carro e caminhão. Faça uma cotação sem compromisso. E tenha um desconto especial para inscrito no canal Tec 2 Agro. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp, outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, como nosso canal é novo e para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição tento postar vídeos novos diariamente para você. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Fazenda Venda de 19 Alqueres, no município de Abadiânia, Goiás. Vamos para a descrição da fazenda, venha e confira comigo. Coletânea de e-books agronegócio e agricultura de precisão. Vai lá e aproveite essa oferta. Link na descrição e fixados nos comentários, logo abaixo. Benfeitorias da propriedade. Casa simples, curral simples, cercas em arame liso, 2 tanques para peixes. Área total. 19 Alqueres Goiano, 91,96 hectares. Área para plantio. 12 Alqueres, 58 hectares. Área em pastagens. 15 Alqueres, 72,6 hectares. Tipo de pastagens. Braquiária. Topografia. Plana e ondulada. Altitude. 670 metros em média. Tipo de solo. Terra vermelha e preta. Recursos hídricos. Água de mina. Nascentes. Uma vertente. Duas represas. Um rio. Índice pluviométrico. 1.489 milímetros. Distâncias e logística. 9 quilômetros do asfalto. 38 quilômetros de Anápolis. 85 quilômetros de Goiânia. 125 quilômetros de Brasília. Pessoal, estou com uma ótima fazenda em Santana do Araguaia no sul do Pará. Confira no Cades no canto superior direito. Vai lá e dar uma olhadinha que show de fazenda. Documentação. Ok. Dívidas. Não tem. Valor da propriedade. 4 milhões de reais. Esse valor pode ser alterado sem aviso prévio. Confira na descrição ou me chame no WhatsApp. Para o valor atualizado fora desse período. Forma de pagamento. À vista. Observações. Local no rio para exploração de areal. Boa para piscicultura. Sem estrada de servidão passando dentro da fazenda. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal. O canal tem crescido bastante graças à ajuda de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like para fortalecer o canal. E comente, se possível compartilhe com um colega. Com a sua colaboração faça esforço para postar vídeos diariamente. Desde já. Agradeço e que Deus abençoe você e sua família. Estamos com uma parceria com a Solid Benefícios. Proteção veicular para sua caminhonete. Carro. E caminhão. Faça uma cotação sem compromisso. E tenha um desconto especial para inscrito no canal Tec2Agro. E comenta a minhaaksín. Veja根 que similar para passando o canal. Se me atreua faz pra saber se sabe. Rode Enferse. Vejaia com um precoce. Vamos routines.